Você está pensando em fazer uma faculdade no ano que vem? Então presta atenção nessa dica. A Toledo Prudente está com inscrições abertas para o vestibular e agora é você que escolhe se quer fazer prova ou se inscrever com a sua nota do Enem. Mais informações, acesse o nosso site.